Eu sei que bate uma preguiça e que às vezes não dá vontade de fazer nada, inclusive de não ir para a escola. Mas a gente não pode mentir. Ah, o Chico Bento aprendeu a lição dele. Vamos conhecer essa história? Aprendendo a lição. E o personagem principal é o Chico Bento. O dia na roça começa cedo e o despertador do sítio é o galo Ataliba. Có-có-ricó! Dona Cotinha é a primeira a levantar para preparar o café. Inho Bento acorda logo em seguida e toma o seu café. E vai cuidar das criações. Os bichos acordam com uma fome. Agora Dona Cotinha pode relaxar e tomar o seu café sossegada. Ei, falta alguém nessa mesa. Ei, Chico, hora de acordar. O que está acontecendo com o Chico Bento? Chico, acorda! Ih, parece que o Chico está doente. Sua cara tem uma porção de pintinhas. Chico está muito triste porque hoje não poderá fazer as coisas que tanto gosta. Como nadar, pescar, passear no seu burrico. E ir à escola aprender uma porção de coisas. Dona Cotinha achou o discurso do Chico muito bonito. Sensível. Sensível. Mas pelo menos com a escola não precisa se preocupar porque hoje é sábado e não tem aula. Na verdade, tudo não passou de uma traquinagem do Chico para não ir à escola. Só que não deu certo porque hoje é sábado. Chico lavou o rosto e ficou bom na hora. Dona Cotinha riu muito da traquinagem do filho. Mas no fundo ela já sabia de tudo. Boa pescaria, Chico! Está vendo? Não pode mentir que ficou doente só porque está com preguiça. Hum, faça as coisas certas. E ir para a escola é muito legal. A gente se vê na próxima história. Tchau!